É gratificante, né? É um trabalho de toda a equipe aqui do aquário, seja do setor de manejo, os biólogos, os veterinários, os estagiários que passaram pelo equipamento aí ao longo de mais de 15 anos, que tem a idade da fraldinha, né? Então mostra que o nosso trabalho em conservação de fauna, de fauna aquática, ele está dando um resultado positivo, né? E aqui ela encontrou um ambiente adequado, encontrou um parceiro, né? Eles fazem ninhos há uns anos, né? Que a gente monitora esse casal. Só que a condição é um pouquinho mais complicada, né? Não é como um ambiente natural. Então todas as condições no cativeiro têm que estar adequadas. Esse ano foi o ano que o ovo que eles colocaram vingou. Deu certo, a fraldinha teve um filhote. Isso acaba sendo muito importante, né? Porque acaba sendo um evento inédito. O primeiro pinguim que nasceu em cativeiro encontrou um par, encontrou um par adequado, as condições estavam adequadas e eles tiveram sucesso na reprodução da espécie. Isso acaba sendo o importante, né? Para a espécie, para a instituição, para a cidade, né? Mostra que o nosso trabalho está no caminho certo. Legenda Adriana Zanotto